E aí caras, como é que tá o feriado de vocês até agora? Espero que esteja indo tudo bem, espero que vocês estejam aproveitando a folga de vocês, eu não tenho folga, infelizmente. Então, de qualquer forma, hoje eu tô aqui pra falar do assunto do momento da internet, que é o escândalo do site Blaze. Pra vocês que não sabem que diabos é Blaze, mano, Blaze é tipo um cassino online, onde você vai lá, joga um blackjack, um pôquer, um aviãozinho, que é bem popular. Já joguei, mano, já ganhei uma grana nisso aí, mas não muita, não muita, perdi bastante também. Pra ser honesto, nesses últimos meses aí que eu fiquei fora do YouTube, 4 meses aí, eu fiquei bem viciado em sites de apostas, apostas esportivas e até esses joguinhos de cassino online, mano. Então eu tô bem por dentro de como funciona isso aí. De qualquer forma, todo esse escândalo da Blaze veio ao ar por causa desse YouTuber aí, Gabriel Penin. Ele postou dois vídeos de documentário explicando um pouco sobre a Blaze, sobre todas as falcatruas e as fraudes fiscais que eles fazem. Tipo, eu altamente recomendo que você assista esse documentário, porque, mano, é muita coisa, cara. A Blaze, ela basicamente retém o seu dinheiro, não entrega caso você ganhe. E pra meio que se desiar de processos e investigações judiciais, eles botam um monte de empresa no meio, empresa de fachado, um monte de nome de fachado. É uma teia de aranha do caralho, mano. Eu recomendo que você vai lá e assista por conta própria. É bem interessante mesmo que você não manje muito desses sites de apostas e tal. Só pra tu ficar por dentro, sabe? Saber não ocupa lugar. Basicamente, é todo um esquema pra tirar o seu dinheiro, mano. Se você tem o seu dinheirinho suado, você quer apostar pra farmar uma coisinha em cima, bom, tu tá fudido, mano. Basicamente, eles vão pegar tudo e você nunca mais vai ver a cor desse dinheiro. Enfim, como muitos de vocês viram pelo documentário, tem um monte de gente envolvida nesses esquemas aí. Tipo, gente grande pra caralho, sabe? O Neymar, o Felipe Neto, o John Vlogs. Pessoal de renome, mano, que eu tenho absoluta certeza que sabem desse esquema todo pra tirar o seu dinheiro, mano. E com certeza também pegam uma parte pra eles, né? E assim, né, cara? Eu acho incrível que esses influenciadores aí, ricos, milionários, ainda precisem fazer esse tipo de coisa pra tirar ainda mais dinheiro pra eles, sabe? Tipo, porra, se eu fosse Felipe Neto a esse ponto, eu largaria a internet, me aposentaria de tudo e viveria em paz com o meu dinheiro, vai? Mas não, cara, sempre quer mais. É uma ganância que eu nunca vi na história da humanidade, mano. Mas eu acho que esse ponto é bem batido falar da hipocrisia desses influenciadores gigantes. Tipo, bem mais especificamente falar da hipocrisia do Felipe Neto. Porra, todo mundo sabe que ele é hipócrita, sabe? Ele tem diversos clipes por aí, dele falando uma coisa, fazendo outra. Porra, ser hipócrita já tá no DNA dele. Basicamente é isso que eu tô tentando dizer. Bom, como eu falei no início desse vídeo, eu sempre curti uns cassinos, umas apostinhas esportivas aqui e ali. Tipo, se você saber se controlar, não faz mal pra ninguém. Eu tive que aprender, perdi muito dinheiro. Ganhei alguma coisa, mas não tanto, sabe? Mas sempre que eu ficava aí procurando sobre sites de aposta e tal, eu sempre ouvia mal dessa Blaze, cara. Não é de hoje, sabe? Então, pelo que eu vi, era tudo uma questão de tempo até dar ruim pra esse site, sabe? Porque, querendo ou não, quando o pessoal reclama demais, eles têm tipo, sei lá, 6 mil reclamações lá no site do Reclame Aqui. Então, você sabe que quando o pessoal fala muito de alguma coisa, sempre tem algo por trás. E foi o que aconteceu com a Blaze, mano. Cheio de gente laranja pra receber o dinheiro, empresas falsas. Tudo, tudo, tudo pra tirar o seu dinheiro no fim do dia. Mas assim, cara, um cara que eu fiquei surpreendido de ter divulgado a Blaze e estar envolvido. Não envolvido, sabe? Mas só ter divulgado mesmo. É o Digo, mano. Tipo, porra, o Digo, pelo que eu conheço, sempre tem histórico de pesquisar muito fundo as coisas e tal. E, bom, ele se deixar aí pela proposta da Blaze é meio que uma novidade pra mim, mano. É meio que uma novidade. Não tô culpando o cara, não tô falando que ele é um mercenário, que ele tá envolvido em todo esse esquema. Ele certamente não sabia de toda essa maracutaia que tinha por trás. Mas mesmo assim, mano, o Digo não é do feitio do Digo fazer esse tipo de coisa, sabe? Mas, de novo, eu tenho plena certeza que o Digo não divulgou o site por maldade. Porque ele queria, sabe, mais dinheiro e mais riquezas pro capital dele. Não, não. Ele só provavelmente não tava ligado nesses nuances da coisa. Afinal, eu acho que não tem como culpar, mano, a proposta da Blaze de parceria, pelo que eu vi, é bem... É bem da hora, mano. Se chegassem pra mim e falassem, ó, se vai ganhar isso aqui, se usarem teu cupom e perder... Porra, eu... Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu talvez aceitaria, mano. Afinal, todo mundo gosta de dinheiro, né? Enfim, eu não sei qual que vai ser o futuro da Blaze aqui no Brasil. Porque, pelo que eu vi por aí, a Blaze já foi proibida nos Estados Unidos. Já foi proibida em diversos países. Tentaram em Portugal e também foi proibida. Então, é complicado, mano. É um site bem... Bem cabuloso de se lidar. E sobre o Felipe Neto, com esse lance da Blaze e tal, agora ele provavelmente tá no Twitter fazendo alguma desculpa, tá ligado? Porque, admitiu eu? Não. Não é possível. Até eu digo admitiu que ele errou, mano. Então, porra, qual é a dificuldade de fazer isso? De qualquer forma, eu acho que, pra mim, finalizar todo esse vídeo... O último conselho que eu tenho pra dar pra ti é... Fique longe da Blaze, mano. Não vá nesse site. Por quê? Porque, pelo que eu vi no documentário lá do cara, nas duas partes, é tudo muito escuso, sabe? Não dá pra confiar num site, assim, que tem um monte de empresas de fachada, um monte de gente laranja, um monte de gente inexistente. E, principalmente, um dono que se esconde a qualquer custo, tá ligado? Pra evitar processos judiciais e todo esse tipo de coisa. Então, uma empresa, assim, é melhor ficar longe. Não tem muito mais o que comentar sobre esse caso. Espero que é isso. Dê sua opinião aí nos comentários. Vamos pela sombra. Vejo vocês por aí. Até mais. Tchau.